Grande FM Music Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira agora bem na minha cara Mexe a cadeira da maneira que te dara Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, vai, vem, vai Move your body, don't stop Move your body, don't stop Mexe a cadeira, menina, mexe a cadeira Mexe a cadeira, bota na beira da sala Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexe a cadeira da maneira que te dara Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, vai, vem, vai Move your body, don't stop Move your body, don't stop Mexe a cadeira, menina, mexe a cadeira Mexe a cadeira, bota na beira da sala Mexe a cadeira, menina, mexe na minha cara Mexe a cadeira, bota na beira da mesa Mexe a cadeira, bota na beira da sala 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 Mexe a cadeira da maneira que te dara Mexe a cadeira, bota na beira da maneira que te dara Mexe a cadeira, bota na beira da maneira que te dara Mexe a cadeira da maneira que te dara Mexe a cadeira, bota na Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, vai, vem, vai, move your body, don't stop Mexe a cadeira Hum, menina, mexe a cadeira Mexe a cadeira, bota a banana, trepa na mesa Menina, mexe a cadeira, bota a banana, trepa na mesa Menina, mexe a cadeira, bota a banana, trepa na mesa Menina, mexe a cadeira, bota a banana, trepa na mesa Menina, mexe a cadeira